Dai glória, santo de Israel, pois é eterno e fiel Refúgio nele encontrarás e das prisões te livrará No céu esteve em esplendor, mas escolheu viver na dor Extrema angústia enfrentou para salvar o pecado Cordeiro de Deus, Senhor Jesus, nos dá perfeita paz e luz Da nossa angústia nos livrou e nos conforta em seu amor Ahn 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 O Seu falar, poder traduz, bendito seja o Senhor, meu Rei amado e Salvador, Cordeiro de Deus, Senhor Jesus, nos dá perfeita paz e luz da perdição, nos libertam, Cordeiro de Deus, nos libertam, e a vida eterna nos guia.